O BRS Guaraçá é uma cultivar híbrida que constitui uma das mais importantes tecnologias atuais para a convivência com o nematóide das galhas da goiabeira. Esse porta-enxerto foi desenvolvido pela Embrapa Semiárido e a planta BRS Guaraçá vem de um cruzamento de um araçazeiro resistente ao nematóide com o goiabeira. Por que foi feito esse cruzamento? Não tendo sido encontrado um araçazeiro resistente ao nematóide, buscou-se então agregar numa única planta as características de resistência vindas do araçazeiro e as características de porte, principalmente compatibilidade de enxertia, trazidas pela goiabeira. E com isso a Embrapa Semiárido conseguiu gerar o BRS Guaraçá, que consiste hoje em uma das mais importantes alternativas de produção de goiaba em áreas inclusive infestadas pelo nematóide das galhas. Olha, meu nome é Antônio Carlos Rodrigues Silva, sou produtor aqui de Casanova e estou aqui para mostrar para vocês uma planta do porta-enxerto Guaraçá, que comprei para testar e gostei do produto, qualidade, resistência. Até o momento não tivemos problema nenhum de nematóide e boa produção, uma planta com um ano e dez meses ainda é o que ela tem, já estamos caminhando para a terceira safra, uma boa produção. É muito importante o produtor adquirir mudas enxertadas sobre o BRS Guaraçá de viveristas licenciados da Embrapa. Hoje a Embrapa tem seis viveristas licenciados no Brasil, sendo três aqui em Petrolina, dois no estado de São Paulo, um no Paraná e um no Espírito Santo. Então hoje nós temos atualmente seis viveristas distribuídos pelo Brasil que atende, está começando a atender a demanda dos produtores por material do BRS Guaraçá resistente ao nematóide. Essas mudas, elas são confeccionadas em cima do porto enxerto da Embrapa, que é o BRS Guaraçá, é um porto enxerto híbrido, com bastante resistência ao nematóide, que é um dos principais problemas da goiabeira, principalmente em solos mais arenosos, que são mais vulneráveis à ocorrência. E é um porto enxerto que tem dado muito certo em todas as regiões que a gente vem trabalhando no país inteiro. O produtor que decidir entrar para a produção de goiaba ou renovar uma área de produção de goiabeira, de produção de goiaba, melhor dizendo, ele deve estar muito atento ao fato de que a qualidade da muda que ele vai adquirir é fundamental para o sucesso do empreendimento dele. não só aqui no Vale do São Francisco, mas na maioria das regiões, das áreas onde se produz goiaba, visto que a distribuição do nematóide das galhas da goiabeira é nacional. Aлег CANAL